Eu fico imaginando a dor Que o meu Jesus ali passou Naquela cruz sendo humilhado Para apagar os meus pecados Imaginando eu sinto a culpa De sua morte ali na cruz O que era pra eu passar Passou por mim o meu Jesus Que sofrimento Que sofrimento Se hoje eu estou aqui É porque se entregou por mim Jesus Se um dia eu sobrevivi Foi porque tu morreste ali Naquela cruz Que amor é esse Tirou de minhas trevas E colocou a luz Eu quero mergulhar Nas águas desse amor E me aprofundar No oceano do Espírito Voar, voar, voar Nas suas asas Deus E viver os dias Teus Me ajuda a melhorar Me ensina a verdade Quero andar em sua presença E viver em santidade Deus, tu és a minha força A razão da minha vida És o amor de verdade É o amor de verdade Se hoje eu estou aqui É porque se entregou por mim Jesus Se um dia eu sobrevivi Foi porque tu morreste ali Naquela cruz Que amor é esse Tirou de minhas trevas E colocou a luz Eu quero mergulhar Nas águas desse amor E me aprofundar No oceano do Espírito Voar, voar, voar Nas suas asas Deus E viver os dias Teus Me ajuda a melhorar Me ensina a verdade Me ensina a verdade Quero andar em sua presença E viver em sua presença Deus, tu és a minha força A razão da minha vida És o amor de verdade Deus, tu és a minha força A razão da minha vida És o amor de verdade 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 Amor de verdade